Olá, xalom, graça e paz, paz de Cristo. Estamos fazendo a leitura de provérbios durante o mês de fevereiro de 2024. Hoje, dia 22 de fevereiro, vamos ler o provérbio de número 22. Mais vale bom o nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do senhor são riquezas, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Ensine a criança no caminho em que lhe avendar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia a injustiça acolhe a desgraça e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Mande embora o zombador e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Os olhos do senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o senhor se irar, cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos seus ensinamentos. Porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no senhor, por isso hoje dou essa instrução a você, a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi trinta provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Não roube o pobre, porque é pobre nem o primo necessitado no tribunal, porque o senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Não esteja entre os que se comprometem e ficam porfiadores de dívidas, pois se você não tiver com o que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama que costuma se deitar. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Pai, muito obrigado por suas palavras, por seus ensinamentos. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir a meditarmos em provérbios. Te damos graças e toda agora entregamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até breve.